Em entrevista ao programa Palavras Cruzadas Brasil da TV Brasil, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, afirmou que são muitos os deputados próximos ao governo que vão votar contra o processo de impedimento da presidenta Dilma, contrariando a orientação das bancadas. Muitos parlamentares no dia de hoje, inclusive, dialogaram com o governo dizendo que não vão acompanhar o posicionamento das bancadas. São parlamentares mais abertos aos argumentos, parlamentares que conhecem o governo mais de perto, tiveram uma relação mais próxima do governo, sabem que não tem nenhum argumento contra a presidenta Dilma, não tem nada que a desabone, não tem nada que caracterize crime de responsabilidade contra ela, portanto, nós vamos continuar dialogando com os parlamentares, com os grupos de parlamentares, com lideranças da Câmara, e nós vamos, essa é a avaliação do governo, nós vamos vencer no domingo o pedido de impeachment para o bem da democracia brasileira. O ministro Edinho Silva também lembrou que o sistema político tem que ser valorizado para evitar o autoritarismo. Se nós não valorizarmos o sistema político brasileiro, nós certamente estaremos caminhando para o autoritarismo, para o pensamento autoritário, para a saída autoritária, para a saída, Tereza, do Salvador da Pátria, que é uma saída autoritária. Então, nós temos que recuperar o espaço político como espaço da construção do consenso, das mediações, da superação das contradições. Portanto, se nós tivermos de fazer com que o Brasil cresça num ambiente democrático de fortalecimento institucional, esse crescimento vai se dar no espaço político.